Vamos agora para Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está ela, Glória Maria. Ê, Glória, hein? 45 do segundo tempo, a senhora, minha senhora. Piada interna aqui dentro, viu, gente? Desculpa você aí de casa, tá bom? Desculpa. Vamos fazer um dedinho de... Entenderão, né, Israel? Oi? Não te ouviu. Entendedores entenderão essa piada aí. Pois é, entendedores entenderão. Fazer um bocadinho de conversa, dona Glória, antes da gente começar o destaque? Sempre, né, Israel? Porque se não for para tricotar, eu nem venho. Já está aqui meu copinho de café, só faltou biscoitinho de polvilho. Está aí em casa, hein, um biscoitinho de polvilho, para a gente já bater um papo? Ups, esqueci o meu lá em casa. Eu tenho que começar a me programar, né, Israel? Nunca sei se sou eu que vou entrar, se não, mas segunda-feira eu vou trazer um biscoitinho de polvilho, vou pegar o meu cafezinho para a gente começar a tricotar. Muito bem, dona Glória. Glória, diga aí para nós aí como está a situação na capital, está chovendo, está calor. Hoje minha mãe me ligou cedo, Glória. Cedo minha mãe me ligou. Filho, parece que o forno está ligado. Falei, querida, você não veio para Três Lagoas ainda, porque você não sabe o que é forno ligado de verdade. Como é que está o clima aí, Glória? Israel, aqui está super quente, super abafado. Parece aí que vai vir uma chuvinha na parte da tarde, mas ontem também falaram aí que ia rolar uma chuva. A chuva não veio e eu acho que a chuva está fugindo de mim. No final de semana eu fui lá para a Fátima do Sul e aí estavam prometendo uma chuva. Eu fui embora, começou a chover. Aí falaram, não, está chovendo em Campo Grande. Cheguei aqui, um calor, Israel, um forno. Você já acorda suando mais que tampa de marmita. Assim, eu não estou aguentando mais. Uma chuvinha, manda aí, São Pedro. Libera para a gente, por favor. Não anda para Três Lagoas não, né? Olha, eu fui uma vez só e eu confesso que eu sofri bastante. Estava extremamente quente, eu não sei explicar. Parece que, gente, você está tranquila assim dentro do ar-condicionado, você sai para fora, dá até aquele choque térmico, sabe? Você tem que se preparar para ir para Três Lagoas. Exatamente. Aqui a gente faz um estágio bem preparado. Caso dessa, né? Já está preparado com o clima. Ô, Glória, vamos lá ao destaque, então. Vamos falar de coisa boa, porque a exportação bateu recorde em novembro, é isso mesmo? Exatamente, Israel. Falar de dinheiro, né? Final de ano. E a receita com a exportação de produtos industriais alcançou aí em novembro 394 milhões de dólares, indicando um crescimento de 13% em relação ao mesmo mês de 2021, quando o valor ficou aí em 348 milhões. Já no ano de 2022, no acumulado, a receita total alcançou aí 4 bilhões de dólares, proporcionando crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O complexo frigorífico, né? Que é uma categoria, celulose e papel, óleos e vegetais e outros produtos, correspondem aí a 80% da receita das exportações do setor industrial no período de janeiro a novembro. Sendo desse total, né? 31% foi aí para o complexo de frigorífico, 30% para celulose e papel e 19% para óleos e vegetais. Logo em seguida, né, estão os grupos de açúcar e álcool com 8%, metal mecânica com 19% e extrativo mineral com 3%. Então, assim, estamos aí fechando o ano com saldos muito bons, né, para o nosso estado, Israel. Certo, Glória, muito obrigado. Mas antes de me despedir, você falou que estava em Fátima do Sul. Em 2018, em 2019, eu tive um projeto esportivo que percorri vários municípios de Mato Grosso do Sul e como o nosso estado é rico, rico em história, rico na culinária. As cidades são incríveis. Cada uma pode ser a menor possível, mas sempre tem gente boa te abraçando, te levando em conhecimento. E é muito bacana conhecer Mato Grosso do Sul. Quando quiser, fica o convite para vir aqui para Três Lagoas também, que irá gostar. Ó, Rio Sucuriú, Rio Paraná, tem o Jupiá, tem a Vila também, que o pessoal frequenta muito. Que mais, Ricardo, que a gente pode levar? A Lagoa Maior, a Segunda Lagoa, enfim. Atrativos não vai faltar. Pode deixar, Israel. Inclusive, semana que vem, eu estou indo, vou pegar a minha folga, né, de Natal, meu plantão merecido. E aí eu vou passar por aí, por Três Lagoas, já vamos marcar um café, já avisa a Mari quando ela chegar, que ela vai ficar encarregada do nosso almoço, avisa a Beatriz que ela vai ficar encarregada do nosso café, você faz aí uns bolinhos. Então, assim, já vão preparando, hein? Estou avisando com antecedência. Ó, Glória, a única parte, a Beatriz falou que já está pronto, já pode passar aqui que nós iremos fazer a sua recepção. O problema é que você nomeou a pessoa errada para o almoço. A Mari não sabe cozinhar. Ela falou aqui, ao vivo. Ela que deu os pulos dela, Israel. Pode ser, não sei, né? Se vira, Mari, perdão. Dá seus pulos, eu quero o meu almoço. A Beatriz queria fazer miojo. Miojo não, pelo amor de Deus. Pô, geração saúde, né, Beatriz? Por favor. Glória, obrigado. Ótimo final de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.